Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Alex Lima Robs, aqui você encontra tudo sobre customização, criação, ditas e como criar sua miniatura. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquela colada de super bonde no like e bora para mais um vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal